Música Pedindo atendimento lá o Rossi, a bola segue, chegou no Guerreiro, invadiu o Guerreiro, bateu, defendeu o Jandrei! Defesaça agora do goleiro da Chape! De frente, ganhou do Moisés Ribeiro, puxou pro pé canhoto, bateu pro gol o Jandrei! Música Primeira pro Guerreiro de primeira! Jandrei! Música Lenê, pelo alto pro Douglas, na cara do gol, salva Jandrei! Conseguiu o cruzamento, chega o Ribeiro, Jandrei mais uma vez! O goleiro da Chape! Música 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 Afastada pelo Arthur, sobra para o Wendel, olhou para a área, vem novo lançamento, Jandrei vai lá no alto e pega! Música Rapidinho ele já faz a reposição, ó, pra velocidade do Rossi, ele disparou, vem o Wendel na marca... Música 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 O Wellington Silva no passo para o Scarpa, meteu para dentro da área, vem o Richarlison Jandrei! Música Traz a bola pra canhota, Lucas Lima, joga em cima do Grolli, voltou para o Lucas Lima, vai lá em cima Jandrei é dele! Música Ganhou o Calazans, pediu a bola para bater para o gol, Pedro! O chute saiu fraquinho, bola do Gustavo Scarpa, mandou na área, o toque de cabeça do Henrique, Jandrei! Música 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 Tenta o cruzeiro, pela esquerda, cruzamento, Águila! Jandrei Música Música Olha o lançamento para o Apodi, contra-ataque da Chapecoense, Apodi encara o marcador... Pim Pão pediu, vai tentar ganhar na corrida do Luiz, o Bruno Silva pediu do outro lado, contra-ataque incrível do Botafogo, Sago! Demais, 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 a defesa do Jandrei, veja de novo, ó, a pinha da Ponte... Andrei Juroto Voltando com o Jandrei Com calma, ele trabalha com o Vitor Ramos Música Não está à vontade com a camisa do Santos O Juizão falou para ele Música Toque de cabeça do Seiras, bolão aqui na direita, Apodi, na velocidade! Lima Dessa vez acertou Jandrei Música Reposição nele Música Música Passou Bota a bola, Ligão, já colocou pra... Essa é o Jandrei E já fica lá na velocidade da Apodi Música 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 Briga por ela, Júnior Dutra, recuada para o Jandrei Gol pra Jandrei Pegou firme, pegou forte na bola ali No camisa número 9, Diego Jardel Aí de novo a perna esquerda nela O Jandrei voou, espalmou a bola pra escanteiro É boa jogada do Havaí pela esquerda Vem chegando em velocidade Toque pelo meio Olha a sobra pro Romulo Vai marcar aquele em cima do goleiro Chutando mal, olha aí de novo o lance Ficou cara a cara com o goleiro Jandrei Que fechou bem o ângulo Vem chegando o Reinaldo pelo lado esquerdo Bateu cruzado Jandrei soltou Agora a bola do lado Show de cruzado Vai rolar Música 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 Índio Pé esquerdo Chute pro gol Foi travado na hora da conclusão Música Tá saindo do gol ali Olha o Jandrei Música Tá fora da grande área E tem um clipe seco Com o João Pedro Música 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 Música